Boa tarde a todos, então vamos começar, vamos dar gotividade aqui no nosso curso. Então, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um exercício, tá? Então a gente está aqui no nosso canal, entra no canal T20, todos estão conectados e nós disponibilizamos aqui um exercício para a gente fazer, tá? Que é um desafio. Então, já deixei pronto, já assumi para vocês antes da aula três exercícios que nós vamos fazer hoje, tá? O primeiro exercício é essa tela de login. Nós já temos condições plenas de fazer essa tela de login com o que nós aprendemos na última aula. Quem não vê na última aula não tem problema, a gente vai trabalhar, tá? HTML, CSS, puro, tá? É o primeiro exercício. Nós vamos aprender uma coisa nova hoje, tá? Que é fazer a navegação entre as telas. Então nós vamos transformar essa tela de login que nós vamos fazer agora, como exercício, nessa segunda tela de login, nessa aqui. Com imagem. Nós não sabemos colocar imagem ainda. Aí eu vou ensinar vocês a exercer imagem e nós vamos ajustar o exercício para que ele possa ter imagem. Essa imagem, tá? Ao clicarmos no registrar, eu vou ensinar a fazer links. Ao clicarmos no registrar, nós vamos levar o usuário para uma tela de cadastro. Essa telinha com esse layout aqui, ok? Ao clicarmos no voltar, o salvar não vai ter nenhuma função. O voltar no back, aí nós vamos colocar... Opa, perdão. O back, ele volta para a tela de login, tá? Certo? E da tela de login, nós vamos clicar no... Esqueci, quero lembrar minha senha. Esqueci minha senha. Nós vamos começar a usar termos em inglês só para você já ir acostumando com o inglês técnico da área. Tá? Então a gente vai usar aqui, register, forgot password, login, vai usar os termos em inglês. Nós construímos essas páginas, mas já estamos usando em inglês para você também já ir acostumando. Tá? Porque é assim que vai ser. Beleza? Então vocês vão escrever em inglês também, tá? Para ir acostumando com os termos. Do jeito que está aqui. E aqui, na tela de esquecer a senha, nós vamos colocar o campinho com o botão para enviar um e-mail ou voltar. Certo? É essa telinha. Então para isso a gente vai ter que aprender coisas novas. Mas para agora, para esse momento, o que eu quero que vocês façam agora, nesse momento? A tela de login. Só que essa tela de login, nós não vamos fazer em individual. Eu gostaria que nós formássemos uma dupla para fazer essa tela de login. Tá? Porque lembrando que o Fábio Programador, ele não ensina só você codificar. Ele vai ensinar você a trabalhar. Então a gente quer que vocês façam em dupla. Para você aprender a trabalhar em equipe. Depois nós vamos fazer exercícios individuais, mas esse é em dupla. Depois nós vamos trocando as duplas. Hoje é que você escolhe, pode ser o seu colega do lado ou da frente. Não é para casar, é só para estudar. Então não fica escolhendo. Pega o seu colega ali e tal e já senta com ele. Tá beleza? Então pega o seu colega ali e já vai estudando tudo e pronto. Então o primeiro exercício é esse daí. A tela de login. Então vamos começar. Podem começar. Então vamos começar. Então vamos começar.